Pô, e assim, por que você acha, além, você acha que o lance do Ramon e do Sibam serem de uma geração que lida melhor com a internet e tem perfis grandes nas redes sociais, é isso que faz o Classic Physique ser o que tá, que todo mundo presta atenção? Por que eu tô te perguntando isso? Porque quando o Sibam veio aqui, cara, eu não sabia que todo mundo gostava do Sibam, eu não sabia, assim, pessoas que não tem nada a ver com fisiculturismo gostam do Sibam, tá ligado? Eu não sabia disso, porque o meu interesse por ele era que ele é o Mister Olímpia, da categoria mais falada, que a galera tá prestando mais atenção, e ele é um cara muito foda, é um exemplo de atleta, não sei o que e tal, por isso que eu queria falar com ele, e assim, eu fui descobrir, que todo mundo gosta do Sibam, cara, é... Por que que você acha que todo mundo gosta dessa categoria? Por causa dele somente? Tipo, se sair, tirar o Sibam e o Dino, essa categoria continua sendo a mais popular? Continua, porque ela é o físico, o Arnold virou o que ele era por causa que ele tinha um físico que todo mundo queria ter, ninguém quer ter um físico de um bodybuilder, as pessoas acham demais, tipo, se passou do ponto, e é nítido que aquilo dali também não é saudável. Mas sempre foi assim, porque o Mister Olímpia, que é o Mister Olímpia mesmo, é o da Open, né? É o da Open, só ele que carrega o troféu que chama Sando. Então, só que, o que aconteceu? Teve uma época aí pra trás que o fisiculturismo começou meio que a perder um pouco de popularidade, porque os caras estavam ficando grandes demais, esquisitos demais e não estavam tão comercial assim mais. Aí surgiu a categoria Classic Fisic. A categoria Classic Fisic, o Sibam é cinco vezes campeão já, né? Cinco, aí teve dois... O cara de pontuação sete ganhou cinco. Teve dois, ou seja, a categoria deve ter oito anos que ela tá no Olimpí, ela é recente. E como ela tem esse físico que lembra todos os super-heróis, não tem como, cara. Ela é a mais comercial disparado. A própria Mens Fisic, quando ela surgiu também, ela já foi muito mais comercial do que a Bodybuilder, porque aí fica aquele negócio. E existe uma coisa também, tem uma hierarquia dentro do meio do fisiculturismo, que é o seguinte, o Ramon, ele com certeza admira o Brandão, os atletas da Open. Assim, todo marombeiro sempre admira o cara que é maior que ele. É tipo o mundo animal mesmo, o gorila mais... Tá ligado? Os homens e os atletas ali, eles admiram realmente os atletas da Open. Então sempre vai existir esse respeito lá dentro, entendeu? E muitas vezes os atletas da Open querem esse respeito mesmo. Pô, tipo, da hora o Ramon, mas a categoria Open que é a dos caras... Mas é aqui que é o jogo de verdade. É aqui que os caras realmente estão literalmente dando a vida, porque você vê atletas de outra categoria falecendo, vê, mas igual na Open não. Ou seja, ali realmente é o alto do alto rendimento, o alto risco, entendeu? Então mesmo, você pode ver que você foi lá no Mr. Olimpia, quando sobe essas categorias mais pesadas, cara, é um negócio absurdo, porque aqui dali é realmente um show sinistro. Mas é igual você estava perguntando, a categoria Classic Physique, ela é a mais estética. Então é o shape que todo Enzo aí, todo menino de 15 anos, 14 anos quer ter. Tá ligado? Às vezes ele pensa, vê lá o Mr. Olimpia Open e ele fala, não, isso aí já é demais. Mas quando ele vai crescendo, ele fala, não, até que dá pra chegar. Mas assim, a categoria que chama atenção do público todo mesmo é, pô... É clássica. É o shape do Ramon, é o shape que todo mundo gostaria de ter assim, andando à toa. Só que não é fácil, né? Dá essa sensação de que é mais fácil em relação ao Open, realmente é. Mas mesmo assim, é um negócio absurdo. Você já viu o Ramon pessoalmente, o cara parece uma pedra. É um negócio bizarro. Pô, mas eu acho que a Classic... Esse reinado da Classic Physique, eu acho que ele tá ameaçado, cara. Porque tá chegando aí a Men's Wellness. Você tá acompanhando mesmo, hein, cara? Você tá realmente consumindo conteúdo maromba, cara. Porque o pessoal lá do Mr. Olimpia teve que fazer uma nota falando que não, gente, tá criando nada disso aí não. O cara que inventou esse negócio aí. Porra, mas eu achei sensacional, cara. O que que tu achou? Eu achei sensacional também, porque pelo menos colocou homem pra competir com homem. Porque, cara, eu sei que eu não gosto de ficar entrando em assuntos polêmicos, ainda mais fora da minha bolha, né? Porque aí eu tô susceptível a aparecer nessas páginas aleatórias aí de gente que vai querer me massacrar. Mas, cara, pra mim e pra vários cientistas, nunca vai ser justo o homem competir com mulher. Por mais que ele esteja fazendo tratamento de reposição feminina há muito tempo. Porque, cara, você vê, cara, luta ou jogadora de vôlei, pô, da altura desse estúdio aqui. Cara, ela teve a estatura média do homem é muito maior que a da mulher. Então é óbvio que num basquete, num vôlei... Faz diferença. Faz muita diferença. Natação. Então, assim, pelo menos nessa categoria aí, os caras colocaram a categoria afeminada, no sentido de o físico ali é um físico afeminado, mas é homem contra homem. Então, você falou que eu tô por dentro, eu não tô de verdade. Eu não sei exatamente o que que propõe a men's wellness, tá ligado? Eu sei que o wellness é uma categoria feminina. E é brasileira, sabia? Sim, eu sei. Eu conversei com a Francielle. Mas o ponto é que, assim, eu não sei quem é que compete. Como é que é o físico do cara que compete? É porque, assim, na verdade, essa parada foi só um teste, né? Não foi uma competição dessa categoria. Não, mesmo que seja uma brincadeira, qualquer coisa, o que que ela propõe? Ué, pelo que eu entendi, ela propõe fazer um físico de uma wellness, mulher, só que homem. Tá, e já tem uns caras ali que estão, de certa forma, que subiriam no palco pra fazer isso, né? Sim, só que é aquele negócio, cara. Igual o próprio pessoal da NPC e do Mr. Olympia meio que falou, não tem nada a ver com isso, não. Mas se for comercial, eu tenho certeza que vai. Porque um dia a Classic Physique não foi comercial. Mas eu tava conversando, alguém levantou esse assunto hoje, eu talvez tenha sido o Jean, e falando que alguns caras da Maromba aí não gostaram, acharam escroto, ficaram puto. Ah, não, sempre tem, no próprio post que eu fiz lá, sempre tem uns caras... Ah, acabou o fisiculturismo, não sei o que. Mas por quê? Ah, velho, tem uns caras que é meio metido a machão. É bom, é meio foda te perguntar isso, mas assim, é mais honesto te perguntar o que você acha. E você falou que achou interessante, legal, né? Sim, pra mim não faz diferença nenhuma, entendeu? Mas pelo menos eu acho mais justo do que colocar homem biológico pra competir com mulher. Por exemplo, se você pegar um homem biológico e colocar ele pra competir numa categoria contra mulher, principalmente aquelas categorias... Pensa, você viu lá o Homans Physique lá no Olympia, aquelas mulheres grandes mesmo. O Homans Bodybuilding. Imagina um homem trans ali. Pô, não dá, cara. Entendeu? Então nesse ponto, isso aí é legal, mas agora... Esse pessoal que fica de... É que eu não gosto de mimimi dos dois lados. No caso aí, esses marombeiros que ficam... Não, que não sei o quê. Eu falo assim, ah, mano... O cara tá mudando o quê na sua vida? Você fica vendo um monte de homem de tanguinha e aí você tá reclamando que tem um homem de tanguinha afeminado? É. Tipo assim, você só gosta de ver homem hétero de tanguinha? Tipo, o que que eu... Tá errado é com isso aí, cara. É, também acho, também acho. A gente fica lá. Fica eu, você, olhando pra televisão. Nossa, aquele glúteo ali tá fibrado. Nossa, e viu? Duplo bíceps do cara de costas. O cara mordendo assim, tá ligado? A tanguinha pra fibrar o glúteo. Isso aí, Ramon, fibra o glúteo. Tipo assim. Aí quando vê um cara afeminado, é, nossa, que não pode porque... Tá desconfigurando, não sei. Eu falo, ah, mano... Mas chegou a ter uma apresentação, porque eu só... Foi uma apresentação. É, foi uma apresentação. Deu até troféu lá, eu acho, pro cara lá. Mas... Ah, maneirinho, pô. Eu acho maneirinho. Mas assim, foi só um... Pô, a ideia tá aí. Se o pessoal comprar a ideia. Inclusive, tá tendo uma federação de trans agora no Brasil, cara. É mesmo? Eles já estão mais avançados, estão mais... Estão querendo realmente fazer um campeonato, categorias trans. De verdade, gente. Não é... É a ignorância minha mesma. Eu não sei quais são os gêneros que existem, cara. Tá ligado? É... Homem trans ou mulher... Eu confundo tudo, cara. Eu realmente não sei o que é o que, tá ligado? Então, pessoal trans tá se organizando pra fazer... Sim, pra fazer um campeonato... Tipo assim, vamos supor, mulher trans competindo contra mulher trans. Homem trans contra homem trans. E assim por diante. Maneiro. Eles estão fazendo... Eu achei maneiro também, porque igual eu falei. Na minha opinião, você dar um prêmio de mulher do ano pra um homem, biológico, pra mim, cara, sinto muito. Eu acho que tá errado. Pô, as mulheres ficaram aí séculos lutando pra ter os seus direitos. Aí chega no final, a mulher do ano é um homem. Eu não... Teve isso? Ah. Mas se tivesse... Eu acho que teve na negócio da Globo. Eu acho que Pabllo Vittar foi alguma coisa de mulher do ano, não foi, não? Ah, eu não sei, cara. Eu também não lembro, mas tem uns negócios assim, direto, cara. Eu falo assim, ah, mano... Vocês lutaram tanto pra isso? Chegar no final... Chegou no final a mulher do ano. Entendi o teu pensamento. É. Pra mim, tanto é que tem uma... Uma vertente aí do feminismo, que é meio contra essas paradas, tá ligado? Apesar de serem mais ideias voltadas pro ramo da esquerda, mesmo as mulheres sendo da esquerda, tem umas feministas que não curtem essa parada. Então, tipo assim, não é unânime... Não, eu acho que tem que ter o debate mesmo, assim. É esquisito que todo mundo pense igual num tema que é, obviamente, complicado. Sim. Né? Então, se todo mundo pensa igual, tem alguma coisa errada. Alguém tá impondo alguma coisa aí, porque é um tema complicado. E é essa sensação que dá, quando a gente vê, tipo, do jeito que a informação, às vezes, vem no mainstream. Mainstream sempre... Antigamente, acontecia isso muito na TV aberta, porque não existia internet. Então, chegava, assim, no Jornal Nacional e vai lá, vamos ver o especialista. O especialista fala que o povo brasileiro gosta disso. Aí, isso é. O povo brasileiro gosta disso. Então, tá bom, né? É, isso aí. Alguém falou. Eu não gosto muito, não, mas tá falando que todo mundo é assim. Mas, na verdade, é 2% que é assim. Mas aí, os outros 98%, quando vê aquilo, ele fala assim, é... Talvez seja isso mesmo. Mas quando começou a ter internet, você tá ligado que começou dessas bolhas de política e tudo. Foi por causa disso. Porque o pessoal começou a perceber. Ué, aquele vizinho meu ali, eu achava que ele era de esquerdice, mas ele não é não. Quando é que você percebeu isso? Quando ele fez um post lá no Facebook. Aí você fala, pô, aquele cara ali, eu penso igual a ele. Aí começou. E, às vezes, acontece isso com esses assuntos. É. Às vezes, você tá achando que é uma coisa unânime, mas não é bem assim.